Fazendo um filme com um chupim padelejando um solzinho fraco aqui em Santos. O chupim padelejando um marreco de 16 anos 80. O marreco é o castro que mais foi fabricado no Brasil de veleiros em série, feito pela Cabras Mar, uma famosa fábrica de barco, principalmente de lanchas. Mas fez muito veleiro, muito veleiro bom, inclusive. O marreco é um barco para passeios e famílias. Uma hora tem duas camas, tendo essa bagunça aí, tem duas camas e mais uma cama aqui atrás. Um espaço bem maneiro para a veleza. Vários barcos chegando para a Brigata. A Brigata é de 126 anos do Clube de História de Carlos Santos. Aqueles prédios que estão lá no horizonte são prédios do Guarujá. não, são prédios da Praia Grande e o Guarujá está aqui. Veleiras Palmas, tem um veleiro clássico aqui. É isso, vamos velejar. Ah, tem um motorzinho ali, as manobras para parar nas vagas, muito pouco na revolução. De fora, a tanquezinha tem um veleiro pouco, não dá para parar de nada. É isso, tudo bem. É isso. É isso. Obrigado.